O que é o ecossistema da EZ? A EZ é o primeiro marketplace gerenciado de talentos tech full-time do Brasil. E o que isso significa? A gente conecta você com as empresas de tecnologia e fazemos todo o acompanhamento da sua trajetória dentro do ecossistema. Opa, peguei! Bom, explicando um pouco mais. Aqui na EZ nós não oferecemos vagas e nem somos uma consultoria de talentos, mas através de um único processo seletivo nós conseguimos conectar o seu objetivo e perfil profissional com de empresas que estão impactando o mercado de tecnologia. E a melhor parte, você não vai precisar ficar fazendo e refazendo testes e mais testes toda vez que quiser uma nova oportunidade. Opa, legal! E agora você deve estar se perguntando, o que mais? Em primeiro lugar, a EZ é um ambiente remote first. Isso significa que você pode trabalhar de onde você estiver. Você tem total liberdade para isso. Segundo ponto que eu vou encontrar aqui para vocês é salário. Aqui você encontra salários que são compatíveis com o que o mercado está pagando, claro, baseado no seu nível de senioridade. E sobre desafios técnicos? Você está cansado de rodar coisas em sentido? Aqui você encontra desafios realmente interessantes para sua carreira. E por fim, cultura. Se tem algo que somos aficionados é com a nossa cultura. E mais, as empresas que fazem parte do nosso ecossistema, compartilhando o mesmo ideal. Garantindo para você o ambiente de trabalho que você merece. E aí, Dev? Então não vai ficar de fora dessa, né? Vem fazer o seu cadastro. Em poucos minutos você já vai fazer parte do nosso ecossistema. Vem para isso!